Música Começa agora o jornal Jovens em Além Hoje a gente vai abordar um tema muito conhecido na sociedade brasileira Que é o Alcoolismo É cada vez mais crescente o número de adolescentes que entram no mundo do álcool Os dados de estatísticos aumentam juntamente com a triste realidade de pré-adolescentes Que começam a beber entre amigos Ou dentro de sua própria residência Como com o sentimento dos pais A venda de álcool para menores de 18 anos é crime Porém essa lei nem sempre é colocada em trágica perante a sociedade Contudo, quem fica com o lucro são os comerciantes O adolescente encontra todas as portas abertas para o álcool Quase nenhum estabelecimento comercial restringe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos Como determina o código penal e o estatuto da criança e do adolescente Quanto mais cedo for o contato da criança com o álcool Mais rapidamente ele tende a se tornar um dependente De acordo com a estatística, 55 foram influenciados pelos amigos Oi amigas Oi 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 amigas O que é isso? É refrigerante Não está de sacanagem? Não está de brincadeira? Não gente, por que eu só estou? É refrigerante Pois prova Não vai ficar bêbada Não vai ficar bêbada Só um pouquinho Não mais Não vai ficar bêbada Não vai ficar bêbada Só bebe pelo seu lado como fazer. Opa, calma. Tinha uma pouquinho dessa vez. Mas você não pode beber, você é de menor. Porra, tio, vai lá, cara. Quer que você tenha me dado um pouquinho. Então pega. Valeu, hein. 24% foram influenciadas por propagandas. Quando você se sente, isso pede brama. Beba com moderação. Não dá pra ir atrás, não tem beijinha. É de 4% do propagandas. Essa sensação. Ah, é de 4% do propagandas. Agora é com moderação. Fazem uma pesquisa realizada com 50 alunos de um colégio. 40% entre 15 e 17 anos consomem ou já consumiram algum tipo de bebida alcoólica. E os maiores meios de influência foram amigos, familiares ou propaganda, respectivamente. Alvo foi deporado de 18 anos. E mesmo se todos os seus amigos consumirem, não seja igual a eles. Tenha sua própria opinião. Tchau. Este programa é uma produção independente. E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Assista agora o programa Paródia sobre o Alcoolismo. Matista já tá aqui de novo. Nem foi pra aula hoje, né? Eu gosto de me embriagar. Solta isso aí. Te dei um toque, tô num bar, debruçado no balcão. Você do lado oferecendo uma pinga com o irmão. No começo eu não quis, mas não deu pra recusar. Ah, como é bom sempre agar. Depois do oitavo gole, fiquei feliz. Você parece a baranga, agora é mim. Essa cachaça foi feita para mim. Subiu pra minha cabeça, é meu fim. Pega o copo e sacode. É preciso misturar. Se não açúcar, no fundo vai ficar. Dei um toque, tô num bar, debruçado no balcão. Você do lado oferecendo uma pinga com o irmão. No começo eu não quis, mas não deu pra recusar. Ah, como é bom sempre agar. Seus malefícios, solta a música. Vem da maldade com vontade, cheio e corta em mim. Eu quero te ensinar porque eu gosto assim. Ah, 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 ah. Vem, 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 vem comigo para aprender. As consequências se você beber. Tem que ser assim pra você se ligar. Se importa, então vem, vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas eu te ensino a uma lição. Se você quiser, não pode vacilar. Demora. E se for dirigir. Não pode consumir. Se não, seu fígado vai explodir. E se você não parar. Dar a volta por cima. Uma cirrose pode te matar. Demência, prepatia, arambucular, hemorragia, cerebral, e que 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 é cardíaco. Vem, vem, vem comigo para aprender. As consequências se você beber. Tem que ser assim pra você se cuidar. Se informar, então vem, vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas eu te ensino a uma lição. Se diga que esse vício pode te pegar. Me vicia. E essas doenças não são de brincadeira. Quando elas chegam, não te dão bobeia. E se você não parar. Dar a volta por cima. Essas doenças podem te matar. Demência, prepatia, arambucular, hemorragia, cerebral, e que 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 é cardíaco. Com o tal do alcoolismo não tem tanto faz. Você bebe, fica louco e já não sabe o que é que faz. Já não sabe o que é que faz. Gasquite, hepatite e com algo mais. Fica todo baleado e já não sabe aonde vai. Já não sabe aonde vai. Um, dois, três, quatro. Pra ficar mais beba só precisa mais um copo. Fode disso, fode disso, fode disso, fode disso. Se liga, se liga, se liga, se liga. Fode disso, fode disso, fode disso, fode disso. Se liga, se liga, se liga. Não fique aí brincando que essa droga ainda acaba com você. Só vai dar aí doença e quando vem é pra valer. Se torna dependente o descontrole é demais. Prejudica a sua vida, perde amigos e os pais. Fica cheio de sintomas, ansiedade dá pra ver. Fica todo incontrolável quando vê alguém beber. Quando vê alguém beber. Com o tal do alcoolismo não tem tanto faz. Você bebe, fica louco e já não sabe o que é que faz.